Oi galerinhas, bem-vindos a mais um vídeo, e bom, deixem o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Porque se você não deixar o like, a série não vai continuar, galerinha, então meu, manda esse vídeo pra dois amigos pra eles também deixarem o like aqui, meu, e tem muito mais episódio aqui no canal, beleza? E bom, galerinha, sem te pegar, mano, bastante like na primeira hora, eu vou soltar mais um vídeo de Saruto hoje, beleza? Mas tem que pegar bastante like, galerinha, então meu, deixa seu like e manda pros amigos que é nóis, né morando? Então é isso aí, agora fica um vídeo que tá bastante legal Ai, ai, onde, onde, onde que eu tô? Que lugar é esse? Que lugar mais assustador, mas eu tô numa jaule Essa risada, essa risada, essa risada, eu tô, eu tô, não, 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 papai, papai Filho, filho, eu tô indo aí Papai, é você, papai, é você, papai, vem, vem, vem Ah, Zeldris Ah, eu sou o seu pai sim, né? Você tava imitando a voz do meu pai Ah, você acha mesmo que vai poder quebrar essas barras? Me tira daqui, o que você quer comigo? Ah, o que eu quero com você? Ah, que chorinho, né? Para de me joar, Zeldris, quando eu sair daqui eu vou acabar com você Tá, eu quero uma coisa de você Uma coisa de mim? É, bom, já que o meu filho tá trabalhando pro seu pai, né? Praticamente Hum Eu quero que você trabalhe pra mim Ah, você quer que eu trabalhe pra você? E que você jure Lealdade a mim Se eu fizer isso, você me liberta daqui? É lógico, mas você vai ter que fazer umas coisas pra mim, né? Tipo o quê? Ah, roubar alguns itens de alguns castelos É, bom, várias coisas, assim, que o meu filho teria que fazer, entendeu? Certeza que você não quer me usar só porque eu tenho os dois clãs? Principalmente isso, pequeno garoto esperto Ah, seu maldito! Eu não sei o que eu falho Tá! Tudo bem, eu ajudo Você ajuda mesmo? É claro que não! Eu nunca vou te ajudar Eu nunca vou ajudar alguém como você Ah, você nunca vai me ajudar? É claro Olha pra mim aqui, vem cá O que você quer? Vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu tenho uma nova relíquia aqui Uma nova relíquia? Deixa eu pegar ela aqui, aqui, pronto Que tipo de relíquia é essa? Bom, recentemente eu descobri que ela tem energia maligna do demônio Vai te saca os sentimentos malignos do demônio, do sangue demônio que tem dentro de você Sai de perto de mim com isso! Você não vai usar isso contra mim não! Não! Tá vendo essa bola de energia? O que você vai fazer com isso? Ela está carregada de feitiçaria! Entendeu? O que você vai fazer com isso? Ah, eu acho que eu vou ter que fazer você meio que me obedecer, né? Eu nunca vou te obedecer! Nunca vou te obedecer! Aposto que depois disso você vai me obedecer para atacar seu pai Esses sentimentos, esses sentimentos Vai Por que eu estou tremendo? Por que? O que está acontecendo? Mais uma dose disso então! Essa angústia! Eu preciso atacar o meu pai Eu vou atacar ele então! Você vai atacar por mim? Fala que foi por causa dos Eldris Tá bom! Eu vou atacar ele! Vai lá! Eu não sei o que está acontecendo comigo! Eu não sei o que está acontecendo comigo! Eu tenho que ir! Parece que o monstro foi libertado! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir lá! Cheguei! O bairro já valido, meu pai! Agora ele vai se ver comigo! Ele vai se ver por tudo que ele já fez comigo! Por aqueles treinamentos que ele me fez passar! Por tudo! Por tudo! Por tudo! Ele nem ao menos foi atrás de mim! Nem ao menos foi atrás de mim! Agora ele vai se ver comigo! Cadê ele? Hulk, você achou ele lá pra lá? Não! Não achei nada! Ai, droga! Onde é que ele deve estar? Ai, eu não sei! Olá, papai! Filho do melhor! Olá, Hulk! Filho! Filho! Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Fica aqui! Vem pra dentro! Vem pra dentro! É claro que eu vou pra dentro! O que foi? Nada! Ah, tá! Ainda bem que... O que aconteceu? Me conta, filho! O que aconteceu foi o seguinte! Eu fui meio que levado pelos Eldris e eu tenho uma missão agora! Meu Deus! Então, sua marca, desativa ela! Não! Porque eu vou te derrotar agora! Você só fingiu que estava sendo derrotado? Você não ia me derrotar! Porque você me bateu, filho! Porque eu vou te derrotar, papai! Eu vou te derrotar! E vou derrotar você também, Hulk! O que aconteceu com ele, milhão? Acho que ele bateu a cabeça, eu acho! Vai! Vai! Desativa logo esse poder! Eu não vou desativar nada, papai! Desativa logo! Você acha que você é mais forte do que eu? Você não está me obedecendo! Você não está me obedecendo! Quando eu fui levado pelos Eldris, Ele desbloqueou uma coisa dentro de mim, papai! O que? Ele usou um negócio que eu consigo ver além da minha imaginação agora! Ele é Odis! Ele está possuído pelo sangue do demônio! Agora eu vou derrotar! Quais são as suas últimas palavras, Hulk? Não toca no Hulk! Papai! Eu vou derrotar você! Toca nele! Você não vai derrotar nunca! Por que toda vez que eu vou ir pra cima dele, eu vou counter! Eu não consigo atacar ele! Como se você fosse conseguir me derrotar, papai! Ah, você duvida? Eu vou te atacar com toda a minha força agora! Me solta! Não vou te soltar! Me solta! Eu vou te soltar! Me solta, papai! Ah, você quer que eu te solte? Quero! Me solta agora! E aí, Kia? Quer que eu te solte? Você acha que se cair daqui, eu vou acabar... Vou acabar me machucando, caindo daqui, maltratando até o mínimo! E se eu te lançar lá pra cima? Vai, vamos ver se tem coragem! Vai, papai! Filho, por que você está fazendo isso? Foi os Eldros, né? Claro que não! O Zeldros é o melhor tio que eu poderia ter na minha vida! Tio? Ele me mostrou muita coisa! Muita coisa que você nunca me mostrou! Por que você acha que eu sou uma criança? Eu posso lutar ainda! Eu posso lutar! Bem, então! Usa toda a sua força, vai! Tá bom! Eu vou usar toda a minha força! Ainda bem! Você é que está forte, filho! Mas ainda falta muito pra me vencer! Papai! Filho! Filho! Ah, calma! Eu estou... Eu estou em casa! Eu acho que só a marca deixa ele possuído assim! Filho! Eu... Eu... Você não é meu pai! Estou sim! Você não é meu pai! Eu não estou no bairro do Javali! Eu não... Eu estou ficando louco! Você está sim, calma! Você veio louco me atacando! Eu estava... Eu estava num lugar tudo esquisito! Tudo... Tudo diferente! E o Céu 3 usou um negócio, um tipo de relíquia em mim! E eu não lembro de mais nada! Uma relíquia que ativa seus sentidos de demônio? Eu acho que sim, papai! Eu não sei o que fazer, mas eu tenho medo de se eu voltar de novo! Papai, me prende! Te prender? Me prende em algum lugar e eu... Você vai voltar! Eu estou com medo de machucar alguém! Eu vou ficar aqui dentro! Meu Deus do Céu! Fica aqui dentro! Vem cá! Vem cá! Não, na verdade... Na verdade, não! Eu já sei o que eu vou fazer! Você não vai poder ativar, por enquanto, o seu módulo de demônio! Tá bom! Eu vou ficar aqui no quarto! Pode me soltar, papai! Tá! Fica aqui! O que aconteceu? Por que eu estava assim? Eu vou falar para o Hulk que você está bem! E você ameaçou até ele, sabia? Ai, meu Deus do Céu! Miliodas, você está bem? Ah, eu estou bem, sim! Você sabe que eu não ia me machucar com isso! Mas... Infelizmente... O meu filho conseguiu me machucar! É sério, Miliodas? Sim, ele conseguiu! E esse poder que parece que libertou dele maligno... É mais forte do que eu pensava, entendeu? Ele com essa idade já consegue me machucar! Imagina ele mais pra frente! Ah, Miliodas, eu estou com medo! Você tem que fazer ele controlar essa marca! De novo! É, agora que aquele Zeldas libertou mais um poder... Eu sei por que ele está do mal! Aquilo lá libertou totalmente o poder sem ele conseguir controlar! Então quer dizer que ele não vai lembrar de nada e vai atacar todo mundo que ele quiser! Entendi, Miliodas, entendi! Tá! Mas coisa... Se eu fizer alguma coisa, você me chama! Berra alto, entendeu? Tá bom! Ai, meu Deus! Eu vou lá pra cima!